Parece que perdemos a melhor parte. Então, você estragou meus planos desta vez, He-Man. Estraguei com o maior prazer, Conde Marge. Você sabe o quanto é difícil para pessoas como eu ter uma boa vida em Eternia com pessoas como você por perto. Isso porque o seu conceito sobre boa vida não inclui ninguém além de você, Marge. Eu vivo há milhares de anos, He-Man. E vou viver mais do que você. No final, veremos quem reina sobre Eternia. É tão bom estar nos seus braços, Paizinho. É muito bom estarmos juntos de novo, não é, filho? Pois é. E é sempre como pai e filho devem estar. Devem se lembrar no momento em que meu pé escorregou quando eu escalava a rocha Ingram. E de Philip, quando tropeçou ao fugir da aranha, ele caiu num precipício enorme. Quando vocês estiverem escalando, andando ou correndo, tem que ter sempre muito cuidado. Olhem onde pisam para não escorregar nem se machucar. Lembrem-se, o importante não é chegar rápido, mas chegar em segurança. Tchau! 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 Tchau!